Oi galerinha, hoje estamos aqui para esse caça-sapos. Tudo começa no dia seguinte, quando... Vinícius, eu tive uma ideia brilhante! Vamos ver esse caça-sapos! Deixa eu sair. Quem é esse menino? Menino tá ali, então. Ô bicho, menino chato? Quem? O que é o menino que você tá falando? É esse. Deixa ele pra lá, pô. Deixa a luz escutada. Não, ninguém quer escutar a música pesada, não. Deixa eu botar a máscara direito. Mas... Ah, minha máscara tá caindo. Bom... Tinha que encontrar um graveto por aqui. Corre! Tem sapo grande Peraí Tem um chefão por ali Foi Calma, espera o bicho sair aí Galerinha, hoje não vai ter, infelizmente Mentira, vai dar sim Só dá um tempo, que aí a gente faz o que tinha hoje Vamos Bora lá Bora lá, bora Vamos ser responsáveis Eu já perguntei, sai Aqui, tio Vamos ver a gente conversar, bora logo Nós temos a perder A gente tem que tentar Peraí Peraí Ei, Vinicius, olha Hoje eu gravei Pra nós sermos fácil É só sapos Vai, tá da hora Nos carros saem tudo Tô no seu lugar Vou procurar outro Bora, bora lá Vinicius, eu não vi um jogo Normalmente Mas eu já vi Só não tem um cheiro de um sapo aqui Ah, não Cuspir Só aproveitar, vou cuspir ali E depois de E prender o chefão Vinicius, você é o único que consegue E prender o chefão Tá bom Vinicius Tem que correr lá Tem que correr lá Vamos derrotar o chefão Que tá logo ali Tá vendo nada? Tem um mistério pra ti Pra te mostrar Vem, vem O mistério Vem Olha Ali, ó O que tá fazendo aí, meu? Cadê? Essa casa lá Nossa Vem cá Temos uma boa Boa Bora ficar aqui Bora ficar aqui É protegida contra Caça sapos Não É protegida contra sapos É protegida contra sapos Ui Olha, chegou aqui a menina Chata já, hein Chegou a menina já Bora Deixa as menina Não Deixa o menina idiota pra lá Vai Bora Vai, pega o cigarro Jogou o garfão Jogou o garfão Tem outro chefão ali Esse lugar tá cheio de chefão, é? Cadê o chefão? Tá logo ali, ó Ali, ó O chefão tá logo ali, ó Também ganhando de ponto grande aí Ele, o chefão E aí, ali é o chefão Tá vendo, galera, de um chefão? Chuta ele Vai, mata Nossa, você e o meu caça sapo Eu sou o assistente dele, tá? Viramos caça sapos Por mim, no programa de hoje, né? No outro dia que acontece isso No outro dia que acontece isso, né? Ó, tem uma coisa Nós viramos caça sapos O dia que Teve um dia que a gente tava ali Depois, quando O menino teve uma ideia, né, menino? Diz qual era a sua ideia naquela vez Que você acha um graveto Oi, olha ali Eu achei um graveto Ai, ai, o que você Qual ideia você teve mesmo? Eu? Eu fiz, eu fiz Sassan e no Marcos Marrom e no Marrom E não aperfei Saulo de novo E tá racista, né? Fui na luna Chegou lá E Sassan Não É assim Quando a gente tava ali Aí Ele Veio no cabelo Que teve uma brilhante ideia Aí depois eu fui dormir e a gente continuou a batalha de caça sábado hoje à noite. Então, um dia vamos virar caça sábado profissionais. O sábado tá ali, ó, morto. Na verdade o bicho não tá morto, ele caiu ali. O chefão ainda não tá morto, ele caiu ali. Mas eu não matou ele. Já que eu não deixo de calada, deixa eu ver o negócio aqui, eu sei lá. Tá bom, deixa eu encerrar o vídeo. Galerinha, a gente gostou dessa casa, sabe? Minha mãe, Juliana, minha avó, sabe? Não deixa, né? Mas por enquanto a gente me gosta de caça sábado com os jovens. E é isso, galerinha. Tchau, tchau.